Bom, galera, tudo bem com vocês? Bom, só pra finalizar aquele videozinho daquela televisão monstro Aqui, ó, tô com um coquinho aqui, ó, passeando Aliás, ele tá me puxando mais do que nada Mas... Galera, já se passaram, acho que uns quatro dias Daquele... desse vídeo aí que eu filmei pra vocês da televisão Que eu não conseguia... que eu não conseguia tirar dali, né? Eu falei com a minha mulher, minha mulher já sabia da existência dessa TV Mas ela disse rotundamente que não Que não ia me ajudar a trazer a TV pra casa E com isso já se passou quatro dias E olha só, galera Tá aqui, ó Ela aqui pegando... pegando chuva, ó Já choveu pra caramba esses quatro dias aqui, ó Tem até uma cama aí, ó Tem até um... Um negócio de estender roupa Aqui, ó Já deixaram até um negócio de estender roupa aqui Mas... Aí, galera, só pra vocês verem, ó Flatron Tá perfeitinho aí, ó Da LG Aí, ó Sem megahertz, sem tudo aí, ó Tem bez, não sei o que Tem som E um... O Cambau A4 aí, ó Tem todos os botões A tela dela tá perfeita Mas eu não consigo carregar ela Não consigo tirá-la Olha daí, galera Ela deve pesar uns 50, 60 quilos E... não dá pra tirar Olha só Até tem umas caixas de som aqui, ó Pela lateral Deve ser boa pra caramba Mas... Eu não consigo tirar aí Não consigo tirar ela daí, galera Olha aí, ó E acaba que como a minha mulher não quer... Não quer me ajudar Não tem outro jeito, galera Ela vai cair Até vir aqui o... O lixo, né Que recolhe essas coisas E retirar ela E aí é só o desfecho Que eu queria dar pra vocês, galera Olha ali, ó Vai ficar ali no lixo Já tem quatro dias Olha, quatro dias E ela tá perfeita Bom, mas é isso aí, galera Vou aqui terminar de passear aqui com... Com um coquinho Tá ele aqui, ó Tá mais me empurrando que outra coisa Mas... Bom, vou terminar aqui o vídeo pra vocês Então... Quem gostou já sabe Coloca aí embaixo Nos comentários O que vocês fariam Cara, eu tava louco pra pegar ela Mas... Não tem jeito, galera Não tenho como... Não tem como levar pra casa Apesar de estar aqui na rua Debaixo aqui de casa Não tem, galera Então, coloca aí embaixo Nos comentários O que vocês fariam Se achassem uma televisão dessas na rua Que já tá há quatro dias aqui na rua E... Quem gostou Quem gostou já sabe Dê like aí embaixo Compartilhe com seus amigos o canal Pra que eu sempre possa vir aqui Filmar essas coisas pra vocês Olha, a caçada Caçada que não deu certo Mas... Aqui, ó O coquinho aqui, ó Mais uma caçada Que eu queria mostrar pra vocês No meu dia a dia Tá bom Bom, é isso aí, galera Muito obrigado você Por ter assistido meu vídeo até aqui Falou, valeu E... Até mais, galera Vamos voltar pra casa aí, ó Com o coquinho aí, ó Mijão Vamos lá, galera Até mais Tchau Tchau